A gente viu aí que tem pessoas que votaram em vereadores aí que foram eleitos que apresentaram esses tipos de projeto de lei e muitas das vezes também acontece o voto de protesto, a gente já viu isso, pessoas que votam lá naquele famoso palhaço, não sei se na época do Rio de Janeiro, eu não era nem nascido ainda, mas lá no Rio de Janeiro teve um caso inusitado que é o Macaco Tião, só lembra do Macaco Tião, acho que 400 mil votos, na época ainda era voto em cédula, a pessoa escrevia logo o que ela queria, aqui estava vendo também que aqui em São Paulo também aconteceu uma coisa semelhante que foi acho que do Rinoceronte, acho que o nome dele era o Cacareco, teve 100 mil votos, se fosse o vereador seria o vereador mais eleito, mais votado, o vereador que o primeiro mais votado ele recebeu 10 mil votos, então só vê aí o voto de protesto, isso já lá em 1920, 1930, então as pessoas têm que entender o seguinte, que o voto é um poder que ela tem nas mãos, enquanto as pessoas continuarem votando em Rinoceronte, no Macaco Tião, no Palhaço ou em tantas outras pessoas que a gente vê, esse ano vai ter novamente bispo, sempre quando acabam as eleições pegam aquelas propagandas engraçadas, esse ano certamente vai ter de novo, é o rapaz que imita o rato, é o rapaz que imita cachorro, é um que coloca o nome engraçado para que todo mundo possa rir, de uma certa forma chamar a atenção e infelizmente, enquanto as pessoas não entenderem a importância, o valor, o poder que ela tem nas mãos, ela vai continuar jogando o voto fora. Desculpa, você está acompanhando a programação, por favor, se você ao longo dos próximos dias não colocar a sua cabeça no lugar para pensar nisso, então eu já vou te dar uma sugestão, você tem que pensar nisso, você tem que começar a analisar em quem você vai votar, começar a pensar nisso, peraí, quem eu vou votar agora em 2024, você tem que começar a pensar nisso, você tem que começar a entender um pouco mais de política, agora se você não parar para analisar isso e você vai levar isso tudo na brincadeira, para em cima da hora escolher alguém que você achou engraçado, eu vou votar nele porque eu achei engraçado, meu amigo, por favor, sente na frente do YouTube e escolha o humorista que você quiser para você assistir o dia inteiro, mas não coloque um humorista que não está preocupado com o benefício da população para ocupar a cadeira, porque infelizmente, eu tenho isso aqui na garganta, me perdoe, é um desabafo, é muito chato você imaginar que várias pessoas foram até as urnas e votaram, fizeram questão de votar, eu vou votar nele porque eu acho ele engraçado, não tem problema achar a pessoa engraçada, só que o tempo passou e o que foi somado para a população? Qual foi o resultado positivo que o humorista gerou? Eu já vi caso de humorista entrar, mas ali ele sabia que ali não era o lugar de humor, ali ele tinha vidas na responsabilidade dele e tinha que trabalhar em prol do povo, eu já vi casos assim, acontece, só que a maioria não, adotam a postura do homem engraçado e quando vão para dentro do mandato, continuam com a postura de homem engraçado, o Brasil, as cidades do nosso Brasil, os municípios não precisam de engraçadinhos, precisam de homens sérios, então por favor, se você quer trazer, ah não, eu vou eleger fulano porque ele é engraçado, abra o YouTube e assista piadas o dia inteiro, mas quando você for para a urna, ali não é lugar de brincadeira, ali não é lugar de piadinha não, ali você está ajudando a decidir o futuro de muitas pessoas.